E aí galera, beleza? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2017, beleza? E é a quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas isso é uma história para outro programa. Bem lá, então por que eu estou gravando nessas condições horríveis para ser gravado? À noite, uma péssima iluminação. Porque hoje, nesse dia, eu recebi resposta desse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no card, a respeito de uma live que o Ozzy e o Kagratis fizeram. E os dois me responderam nesse mesmo dia, beleza? O vídeo do Kagratis, eu assisti ele na hora do meu almoço, e o vídeo do Ozzy eu só assisti agora à noite, beleza? O do Kagratis, sinceramente, eu vou responder quando, sei lá, quando eu tiver de muito bom humor, entendeu? Quando eu tiver, sei lá, porque o bagulho é tenso, tá ligado? É só ódio, é só calúnia, é só difamação, não tem nada de interessante lá que se salve, beleza? Já o vídeo do Ozzy foi muito bom, cara. Eu gostei muito do vídeo do Ozzy, principalmente porque ele levantou questões interessantíssimas para eu conversar com vocês também, beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou pedir desculpas para o Ozzy, porque, apesar de discordar dele em várias coisas, várias mesmo, naquele vídeo que eu fiz, resposta a ele e o Kagratis, eu exagerei um pouco, tá? Eu estava muito bravo com o Kagratis, pela plantagem que ele fez com o Rafael Cruz, então eu acabei descontando um pouco no Ozzy também. Então, Ozzy, me desculpe, tá? Eu fiz, eu exagerei, beleza? Mas algumas as questões que eu levantei lá ainda valem, beleza? Mas vamos lá, eu exagerei sim. Eu vou para os questionamentos que ele fez, beleza? O primeiro questionamento que ele fez é o seguinte, ele falou assim ó, desculpa, vou colocar aqui na situação, voltar aqui um pouco. No meu vídeo, eu levantei, eu falei que o tráfico não era um crime com vítimas, entendeu? E ele entendeu a referência, que eu estava falando apenas do tráfico vender produtos ilícitos, e ele captou essa referência e me questionou o seguinte, mesmo o tráfico não sendo um produto, vender produtos ilícitos, não ser um crime de vítima, entre... É uma compra e venda, cara. Sinto muito, mas é uma compra e venda. Ele falou, tá, e a pessoa que mora perto de uma boca, também não seria uma vítima, porque ele é oprimido pelo traficante? Entendeu? Então, sim e não. Entendeu? Você tem que lembrar uma coisa, em alguns certos pontos de vista, lembrando que um ponto de vista é a vista a partir de um ponto, tá? Cara, eu adorei essa frase, mano, é muito legal. Então vamos lá. No ponto de vista da pessoa que mora em uma área de conflitos, conflitos, onde você tem facções rivais, você tem um estado truculento intervindo diretamente no tráfico, realmente, a população é vítima, não tem como isso ser negado. Mas vamos lá. Já que ele também levantou a questão de onde eu moro, eu vou falar. Sim, eu moro numa favela. Não é uma favela igual a favela carioca, que eu não morro, e nem uma favela parecida com a favela em São Paulo. Aqui é o esquema diferente. Eu moro na cidade de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. Eu moro no bairro Atlântica, na Avenida Atlântica. Pra quem conhece Mongaguá, sabe que aqui foi um lugar muito terrível. Já aconteceu coisas ruins aqui, mas hoje tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. Beleza? Tem uma boca descendo a rua, tem um pouco. Ali em cima, no outro quarteirão, tem outra boca. E nessa rua mais em cima também tem outra. Beleza? São pontos de venda de drogas. E eu posso falar o seguinte. Eu posso... Eu sou super tranquilo. Aqui é onde eu moro. Eu... Pra você ter ideia, a minha casa, ela não tem muro, tá ligado? É uma cerca, não tem muro. As minhas bicicletas ficam do lado de fora de casa. Eu tenho uma... Uma bike aqui. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tá pendurada ali, ó. Tá vendo? É uma Caloi 10. Que eu... Que eu vou reformar. Não sei se eu vou reformar. Beleza. Ela fica aqui fora, mano. Do jeito que vocês viram aqui, ó. Tá ligado? Aqui ninguém rouba ninguém. Beleza? Aqui é super sossegado. Pra eu te falar a verdade, até eu tava refletindo nessa paralisação que eu te vi dos PMs. Lá do Espírito Santo. E... Cara, eu acho que faz mais de meses. Faz mais de seis meses que eu não vejo uma viatura da polícia descer a minha rua. Tá vendo? Nada... Então, pra mim, não ia fazer muita diferença a polícia parar de... Os seus trabalhos aqui. Lembrando que eu apoio a polícia, tá? Ela tem que parar, sim. Eles trabalham em um regime trabalhando deplorável. Eles tá totalmente defasado, tanto salarialmente como armamentos. Tá totalmente defasado. E tem que parar, sim, cara. Entendeu? Eu apoio totalmente a paralisação da polícia militar. Voltando ao vídeo do Oz. Então, no meu ponto de vista, a partir do meu ponto de vista, que moro numa... numa cidade que é calma, onde existe apenas uma facção que comanda tudo. O dono da boca aqui é da mesma facção daquele e daquele e daquele. Então, não existe conflitos de facções aqui onde eu moro. Então, pra mim, tá suave. Pro morador que mora em um lugar onde tem esses conflitos, realmente, o tráfico faz vítimas, sim. Tá? Então, mesmo assim, ainda vai ficar no ponto de vista. E lembrando que, mais uma vez, o tráfico, a grande força do tráfico é pelo fato dele ser proibido, o tráfico de drogas. É óbvio que eu não sou a favor de drogas pesadas. Eu sou, sim, favorável à legalização da maconha. Mas isso é assunto pra outro vídeo, tá? Então, respondendo essa, do... Eu sei que eu não... Eu respondi, mas não respondi. Me desculpa. Beleza? Mas é isso. No meu ponto de vista, onde eu moro perto de três bocas, não me oprimi em nada. Beleza? Ser, morar perto de boca. Então, o tráfico, pra mim, não faz diferença. Entendeu? E ele levanta também, não é bem uma questão, mas ele fala o seguinte, assim, ó. A respeito do vídeo que eu fiz, né? Ele fala que destilar ódio e senso comum. Ele fala do efeito colateral do Adriano, que ele fala que foi uma destilação de ódio e senso comum. E sinto muito, mas foi sim. Tá? Foi, é... Vocês toda hora estavam falando de bandido com a bandido morto e não sei o que lá é morto. E foi sim uma destilação de ódio. Desculpa, mas foi. Tá? E senso comum sim, porque o senso comum é uma visão mais superficial da realidade. E geralmente é influenciado muito por pensadores que querem a estabilidade do nosso sistema capitalista. Então você vai ter sim uma visão mais superficial. Mas eu não vou aprofundar aqui não, também porque meus vídeos também são bem superficiais, geralmente eu gosto de aprofundar mais na iniciativa Vingadores. Beleza? O segundo questionamento que ele faz é o seguinte, quando ele diz bandido bom e bandido morto, ele... Se isso é um discurso de ódio, logo o ódio é contra o traficante ou o bandido, no caso. O ódio é contra o bandido. Então logo quando eu falo que isso é um crime de ódio, eu estou defendendo o bandido. Não foram essas palavras que ele... Mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. Então. Primeiramente, a frase bandido bom é bandido morto é uma frase de desumanização. Ponto. Entendeu? Você está separando, está falando aqui Ah, aquela pessoa está longe de mim, ela não pertence à minha classe. Eu já peguei, não sei, nunca ouvi você falando isso, mas eu já vi várias pessoas falando bandido não é gente, bandido não é um ser humano. Então, sei lá, isso é um claro discurso de desumanização. E desumanização também é discurso de ódio, se enquadra no discurso de ódio. E discurso de ódio é crime. Logo, quem proclama discurso de ódio também é criminoso. Beleza? Isso não é minha opinião. E se eu estou defendendo... Por exemplo, quando eu falo no caso do policial que matou o criminoso lá desarmado no vídeo, cara, aquilo é uma execução sumária. Ponto. Eu não estou dando opinião. Para mim, o cara deveria estar preso e não morto. Defender ele seria não, o cara é uma vítima da sociedade e ele tem que ser colocado no pedestal. cara, eu nunca falei isso nos meus vídeos. Nunca. Eu falei o quê? Um erro não justifica o outro. O cara ser criminoso não justifica o policial também ser um criminoso. Porque execução sumária são crimes. É um crime. Está no código penal também. Você não pode executar uma pessoa desarmada do jeito que aquele policial executou. Então, quando eu falo isso, eu não estou defendendo o bandido. Pelo contrário. Eu estou falando que os dois são bandidos. Tanto o criminoso que morreu quanto o policial que matou o criminoso. Entendeu? E quando eu falo que isso é um discurso de ódio, eu não estou defendendo o bandido. Eu estou te alertando que você também está cometendo um crime. E se você está cometendo um crime, logo você também, na lógica, você merecia ser morto. Entendeu? Então, toma cuidado com o discurso de ódio. Beleza? Eu vou deixar um vídeo aqui também, recomendável. E agora, a respeito de discursos de ódio. Beleza? É muito interessante, é um vídeo curtinho. Se vocês quiserem, tem um outro vídeo que é uma palestra de uma professora, eu não vou lembrar de onde, mas é uma hora de palestra falando a respeito só de discurso de ódio. Beleza? Eu vou deixar esse que é mais curtinho, mas voltar aqui para o nosso vídeo. Tá? A terceira questão que ele levanta é a respeito do preto ser um oprimido da sociedade. Esse levantamento ele levantou mais para o do Sr. X. Mas o que acontece? Nós vivemos uma realidade onde mais de 50% da população é afrodescendente. Ponto. Entendeu? São pessoas negras e pardas. Mais de 50% da população. E quando você vai olhar a elite brasileira, mais de 80% é branco. lembra que eu estou falando. Quando eu falo mais de 50% é afrodescendente, eu estou retirando também dessa porcentagem os asiáticos e os indígenas. A população branca do Brasil é um pouco mais de 30%. E a população e a elite brasileira, a elite é mais de 80% de brancos. Beleza? empresas, cargos de chefia, o topo da cadeia alimentar na maioria das empresas são todos brancos. Se um cara negro chega lá é porque ele se esforçou muito, ele teve que lutar. E às vezes a gente fala a respeito de racismo e de que o negro é uma vítima desse sistema que a elite branca ela propaga às vezes inconscientemente mas eles fazem isso. Eu não estou falando 1x1, por exemplo, já cansei de falar isso por de Newton que racismo não é uma questão de 1x1, um cara branco xingando um cara negro ou um cara negro xingando um cara branco. Quando nós falamos de racismo ou então no caso, isso aqui é racismo, é a sociedade ser racista que oprime o negro. Você está falando de toda uma sociedade não é apenas um empresário que não te contrata para um cargo de chefia ele está te oprimindo não é só ele é toda a sociedade que diz que você negro não é bom desculpa que você preto não é bom para ocupar um cargo de chefia entendeu? Isso não é vitimismo isso é realidade tá? É só pegar os números e avaliar sinto muito se você não quer enxergar beleza problema nenhum é óbvio que existe pessoas por exemplo o juiz da Suprema Corte que cara eu esqueci o nome do maluco eu sou péssimo com o nome mas está valendo eu vou ficar com isso na mente agora mas está valendo então ele é um caso excepcional é um ponto fora da curva mas não é só porque ele chegou lá que todos os negros chegam lá entendeu? Ele é a exceção da regra a regra é a sociedade hoje é racista ainda é óbvio que nós estamos hoje nossa realidade nós estamos em um ponto de transição nós já estamos transcendendo é transcendendo a barreira do machismo do sexismo da sociedade sexista do racismo nós já estamos também estamos caminhando agora para transcender a homofobia e daqui a 50 30 50 anos ou daqui a 100 anos eles vão olhar para a nossa época e vão ver igual aquela época dos escravos antigamente quando os escravos estavam sendo libertados é uma época de transição nós estamos vivendo uma época de transição entendeu? e isso é muito bom a gente está vendo a história na nossa frente entendeu? e eu prefiro estar do lado do lado mais ético dessa história tá? lembrando que a ética não é relativa tá? a ética é o certo e bom se você acha correto tá? uma elite não refletir o que a sociedade é beleza não sei de nada eu acho extremamente antiética beleza? lembrando que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto beleza? obrigado ao Ozzy por levantar esses questionamentos muito interessantes eu gostei muito mesmo e até a próxima galera valeu fui e aí e aí